Um ótimo negócio em Fiat, você faz aqui na Metropolitana, nessa semana o Ferreirinha vai fazer um grande negócio pra você. Financiamento até quantos, Ferreira? 36 meses. Será que os dois vão deixar a gente em paz? Hoje não vão, né? Vamos ver, né? Ferreira, não vão deixar você falar nada, você tá vendo? Olha aí, não tem jeito. Esses dois aqui, e deixam maluca. Bom, vamos falar sério? Preço velho. Vocês conseguem falar sério? Vocês conseguem? Vamos rápido. Financiamento em até 36, na promoção dessa semana, em quantas vezes? Eu vou fazer em 24 vezes essa semana. Com condição variada pra cada carro. Com condição variada pra cada carro. Por exemplo, o Tempra 8 Válvulas. Tempra 8 Válvulas, a direção completa. Completíssima. Essa foi super, super. Vamos lá? Quanto? 2,400 no ato. 2,400 no ato. 90 dias, 2,400. E 24 de 1.151. Olha, tá facilitada a entrada. Fixo, tudo fixo. Aqui é tudo fixo. Então dá pra você se programar e já ficar com o seu carro zero pro final do ano, fazer aquela viagem gostosa e tal, né? Outra promoção? Outra promoção? Outra promoção? Tipo, tipo, tipo. Vamos ficar pra cá pra ele poder mostrar? Corre pra cá. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Tipo com arybeg? Super preço. Tipo, 97 já. 97 com arybeg, tá? No ato, 2,685. 2,685. Rabadão, vem pra cá. 20 do 12. 20 do 12. 20 do 12. 20 do 12. 3,190. 3,190. E 24 de quantas? 864. Deixa eu repetir pro pessoal não ficar em dúvida, olha. 2,685 no ato, 3,190 pro dia 20 de dezembro e 24 de 864. Deixa eu falar. Mas que coisa. Palio. Vamos pro Palio. Palio 4,4. Vai dar oferta desse, né? Esse não. Esse não. Não, esse aqui você vai dar o preço. Esse não. Vai dar o preço. Palio 4,4. Esse é muito barato. Qual é o modelo dele? Esse Palio A&L 1.5, modelo 97 com direção hidráulica. No ato, 2,505. Dia 20 de dezembro. 20 de dezembro. No 13º, 2,980. Certo. E 24 prestações de? 806. Olha que beleza. Repetindo. 806. Vamos dar uma oferta agora de um usado. Vamos lá. Usado. Preço muito bom esse aqui. Deste lado. Corre pra cá. Esse aqui, vamos fazer um preço à vista. Qual o mínimo que você pode fazer nesse... Esse aqui à vista eu faço 10 mil. 96 mili. Grupo 1. É menos ar-condicionado, cara. EP, quatro portas. Eu faço 10 mil reais. Baixa esse preço. Eu faço 9,900 e não faço mais nada. Bom, esse é o único, né? 9,900 com esse preço. 9,900. Venha correndo pra Metropolitana. Agora, se você quiser outro usado também... Deixa eu falar. Se você quiser outro usado também, ó. Tem mais usado pra cá? Enquanto eu encerro. Metropolitana com promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 8h às 19h. Vamos lá no embalo. Sábado, 9h às 18h. Domingo, das 9h às 14h. Isso. Primeiro endereço, General Olímpio da Silveira, 160. Telefone 824-2400. Continuação da Avenida São João. Avenida Francisco Matarazzo, 678. Água Branca. 3670-1212, em frente ao Parque da Água Branca. Avenida Pacaembu, 1597. No Pacaembu, telefone 263-8788. Tem que fugir, porque eles são loucos. Metropolitana, aproveite.